Música Meus irmãos, com muita alegria e meu coração, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém! Quero aproveitar o ensejo que é propício lhes convidar para que ambos abramos as nossas Bíblias e façamos a leitura da mesma, segunda epístola pastoral de Paulo Atimóteo, capítulo de número 4. Vamos ler um texto pastoral. Aproveito para dizer aos irmãos que a minha mensagem esta noite, ela não será nem de consolação e nem de edificação. Minha mensagem será de exortação esta noite. A minha mensagem hoje não é uma injeção, injeção e dar quem está doente. É uma vacina, vacina dá para prevenir a doença. Eu quero externar minha gratidão a Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo privilégio de retornarmos a esta casa, ao convívio dos irmãos, na escola bíblica, também na convenção. A minha gratidão ao nosso pastor, o pastor doutor Elias Cardoso, a senhora sua esposa, a missionária Manígia, toda a pléia de obreiros que fazem parte da Assembleia de Deus e o Ministério de Perus. Também o pastor Israel, de Anuário da Fonseca, que é o nosso coordenador da escola, e todos que fazem parte da coordenação da mesma. Deus seja louvado pela sua vida. É a minha vida dos companheiros de outros estados, que estão presentes, de outros países, os irmãos que vêm da Europa, o pastor Daniel, o pastor Ronaldo, todo o pessoal aí. Deus continue lhes abençoando em nome de Jesus. Segundo Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 10, é uma passagem simples, todo mundo conhece, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 10, diz o texto em foco. Porque Demas me desamparou, amando o presente seco, foi para a Tessalônica, crescente para a Galáxia, Tito para a Dalmácia. A expressão que eu quero usar esta noite é porque Demas me desamparou. Eu gostaria que toda a igreja pronunciasse esta fala comigo, vamos lá? Porque Demas me desamparou. Mais uma vez, vamos lá? Porque Demas me desamparou. Se você pode tomar seu assento, obrigado por estar sobre seus pés. Esta noite, eu quero falar um pouco sobre a apostasia. Apostasia que é o abandono da fé. Sendo que a apostasia, ela pode ser apostasia moral, como também a apostasia doutrinária. O texto que agora lemos fala sobre Demas. O nome Demas vem de Demétrio, que quer dizer governador do povo. Demas é mencionado no Novo Testamento três vezes. A primeira menção está no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 14. A segunda menção está aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. E a terceira menção está no capítulo único de Filemón, versículo 24. Demas, ele era cooperador de Paulo. E Demas, ele tem uma dificuldade que nós podemos classificar como apostasia. Entre as apostasias dos dias atuais, nós podemos classificar como três. Primeira, chamada de a apostasia da fé, que é o abandono da mesma. Quando diz Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. Ele diz que o Espírito expressamente diz que, nos últimos dias, apostatarão alguns da fé. Dando ouvido a espírito, os enganadores e a doutrinas de demônio. A segunda apostasia, podemos chamar a apostasia do lar. A apostasia da família. Essa está na primeira carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 5, versículo 8. Ele diz que, se alguém não cuida dos seus e nem da sua família, é pior do que o infiel negou a fé. E a terceira apostasia, é sobre isso que nós vamos trabalhar essa noite, é chamada a apostasia ministerial. Demas abandona o ministério. Observe que Paulo, quando escreve a sua primeira carta, que é a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1. Ele diz, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Se alguém deseja, se alguém almeja, se alguém quer, se alguém busca o episcopado, é excelente obra, deseja. Mas a mesma Bíblia diz em Hebreus, capítulo 5, versículo 4. Ninguém tome para si essa honra, a não ser aqueles que são chamados por Deus, como foi Arão. Então, o ministério não é para quem quer, ministério é para quem Deus chama. Ministério não é para quem se oferece, ministério é para quem Deus escolhe. Ministério não é para oferecidos, o ministério é para quem tem chamada e graça de Deus na vida. Então, esta noite eu quero compartilhar com vocês o que leva Demas a abandonar o ministério. Porque Demas resolve cometer a apostasia ministerial. É comum hoje no Brasil, ouve-se muitas histórias de pessoas que dantes, que outrora, pregaram, cantaram, pastorearam, dirigiram igreja e abandonaram o ministério. E eu vim aqui esta noite dizer, o que leva Demas a abandonar o ministério. Se você quiser anotar, anote, o que leva Demas a abandonar o ministério. Primeiro, Demas não valoriza a oportunidade. Demas não sabe valorizar a oportunidade. Existe na Bíblia 2.390 biografias, seja ela positiva, seja ela negativa. Deus faz questão de expor as biografias positivas e a negativa. E aqui está a biografia de Demas. Demas não sabe valorizar as oportunidades. A Bíblia diz, Solomão escrevendo, Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, que não é dos ligeiros a carreira, nem tão pouco dos valentes a beleza, nem do sábio o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade vem para todos. A oportunidade vem para quem é bonito, vem para quem é feio. A oportunidade vem para quem é como eu, gordinho, vem para quem é mágoa. A oportunidade vem para quem mora no palácio, oportunidade vem para quem mora no palacete. A oportunidade vem para quem está firme, oportunidade vem para quem está fraco. A oportunidade vem para quem prega muito, oportunidade vem para quem prega pouco. A oportunidade vem para quem é obreiro, oportunidade vem para quem é membro. A oportunidade vem para quem ora muito A oportunidade vem para quem ora pouco A oportunidade vem para quem nasceu numa família real A oportunidade vem para como eu Quem nasceu na plebe, no meio dos plebeus Mas o grande diferencial da vida Não é as oportunidades O grande diferencial da vida É o que você fará com as oportunidades Que Deus lhe dará Demas teve a honra Demas teve o privilégio de ser cooperador de Paulo Quem aqui de nós Quem aqui dos senhores Em sã consciência Não queria ter o privilégio de ser um obreiro Estudar, aprender aos pés do apóstolo São Paulo Quem dos senhores não queria ter o privilégio De aprender aos pés do apóstolo Paulo Demas teve este privilégio Quem dos senhores sabe muito bem Que tiveram a oportunidade de aprender aos pés do saudoso Pastor Benjamim Quem dos senhores teve a oportunidade de aprender aos pés do saudoso Pastor Luiz Modesto aqui do Braz Pastor Cícero Canuto de Lima Ali do Belém Saudoso missionário Davi Martins Miranda Ali da igreja Deus Amor Missionário Manuel de Mello Do Brasil para Cristo Pastor Roberto Montanheiro De São Bernardo do Campo Quem teve o privilégio de aprender aos pés do pastor Alcebia de Vasconcelos De um dos homens mais santos Que trilharam esse país Pastor José Neco Pastor José Antônio do Santo Maceió Pastor Estevam Ângelo de Sousa Foi o homem mais crente que eu conheci nessa terra O homem ali de São Luís do Maranhão Demas teve a oportunidade de aprender aos pés de Paulo Mas simplesmente Demas não valoriza a oportunidade que ele tem na sua vida Quantas pessoas têm oportunidades Deus tem lhe dado os privilégios de você estar numa igreja sadia Numa igreja espiritual como a igreja de Perus Uma igreja de bons costumes Uma igreja de boa doutrina Uma igreja que conserva ainda a chama espiritual A chama do avivamento E tem pessoas que estão deixando essa oportunidade passar Deixa eu lhe dizer algo muito sério A oportunidade, ela tem cabelo na frente Mas ela é calva atrás A oportunidade, ela tem cabelo na frente Mas ela é calva atrás A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 Versículo 16 Ninguém seja fornicário Ninguém seja profano Como foi Exaú Que tocou a sua primogenitura Pelo prato de lentilha Porque bem sabeis que Querendo ele ainda Depois herdar a benção Foi rejeitado Porque não achou lugar de arrependimento Ainda que com lágrimas O buscou Tem oportunidades que ela é única Tem oportunidades que ela é única Tem oportunidades que ela é única E você não pode deixá-la passar Você tem que abraçar e agarrar com as duas mãos É uma frase minha Célebre que eu uso Há muitos anos Que é melhor estar preparado E não ter a oportunidade Do que ter a oportunidade E não estar preparado É melhor estar preparado E não ter Do que ter a oportunidade E não estar preparado Tem irmãs que ela sabe Que sempre tem oportunidade De cantar na igreja Então quando ela sai de casa Ela deveria vasculhar o playback Deveria analisar Se o playback está funcionando Deveria mentalizar o hino Porque sabe que vai ter A oportunidade Aí chega na igreja A oportunidade E cai no cono Não tem coisa feia Quando a gente dá oportunidade Para o cantor Ele fica Põe o 1 Aí não é o 1 Não irmão, eu acho que é o 2 Não, não é o 2 Põe o 3 Não, não é o 3 Põe o 4 Não é o 4 Irmão, vamos fazer uma oração Para o diabo 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 É você que é relaxado É você que é relaxada É você que não se cuida Não se prepara Faz oportunidade Tem gente que vem para o culto Ele sabe que vai cantar E vem só com o hino mentalizado Só com o hino Só com o hino mentalizado Chega no culto Alguém tem oportunidade Primeiro do que ele Canta o hino Aí a oportunidade E depois Irmão, eu ia cantar O mesmo hino que o irmão cantou Mas só para não ficar Nas minhas palavras Vou repetir novamente Não, você precisa entender É melhor estar preparado E não ter a oportunidade Do que ter a oportunidade E não estar preparado É inadmissível É inaceitável É inaceitável Você dá oportunidade Para o obreiro E ele ficar vasculhando a Bíblia É irmão, eu ia ler um versículo aqui Sangue de Jesus tem poder O diabo tirou o versículo do lugar O diabo tirou o versículo nenhum do lugar Foi você que não se preparou Você sabia que ia ter oportunidade Mesmo lá no nosso culto normal Nosso culto normal Todo dia de ir para o culto Eu vou para a igreja Assim Com a mão no versículo Porque Se a oportunidade cair no meu colo Eu estou preparado Eu vou com a mão no versículo Mesmo no nosso culto de ensino Que o pastor não dá para ninguém Eu vou com o versículo preparado Que essa oportunidade vir Eu estou preparado Deus está lhe exortando esta noite Não seja como Demas Não deixa a oportunidade passar A garriela pode ser única Essa escola pode ser um diferencial Essa convenção pode ser um diferencial Deus pode ter marcado para mudar A tua história, o teu ministério Aproveites as oportunidades que Deus lhe dará Quem me entende, diga amém O que leva Demas a abandonar o ministério Segundo lugar Demas abandona o ministério Pelo contexto da época Pelo contexto da época Ministério tem sofrimento Deixa eu dar essa palavra pastoral Ministério tem sofrimento Nero havia deliberado A perseguição aos cristãos Roma tinha 14 bairros Dos 14 bairros de Roma Alguns dizem que Nero Provoca um incêndio Dez bairros queimam E quatro bairros ficam sem pegar fogo Dos dez bairros que ficam sem Dos quatro bairros que ficam sem queimar Dois são de cristãos Então Nero incita o povo Dizendo que quem provocou o incêndio em Roma Foram os cristãos Então ele vem com a perseguição Vem colocando os cristãos Nas prisões É quando começa a perseguição A igreja E quando Demas assume o ministério Demas só via o glamour O status do ministério Gente Ministério não é só glamour Ministério não é só status Ministério tem dor Ministério tem sofrimento Ministério tem prova Ministério tem tribulação Ministério tem lágrimas Ministério tem questionamento Ministério tem cruz Ministério tem renúncia Ministério tem preço a pagar Quem me entende Diga glória a Jesus Esta noite As pessoas precisam entender Duas coisas importantes Motivação e ação Ação e motivação Muita gente quer pregar A ação de pregar É muito boa Mas você quer pregar Com qual motivação? Eu quero pregar Para me hospedar Dos melhores motores Eu quero pregar Para andar de avião Para cima e para baixo Eu quero pregar Para ganhar ofertas altas Eu quero pregar Para ser famoso A sua motivação Está errada meu filho A sua motivação Está errada minha filha Vá fazer outra coisa Vá fazer outra coisa Ministério não é isto Ministério não é isto Ministério não é isto Eu quero ser pastor Eu quero dirigir uma regional Eu quero ser presidente Para que? Para me comprar um carro bom Para me morar Em uma boa casa Para me sentar Nos primeiros lugares As pessoas agora Vão passar a me respeitar Não Ministério não é isto A ação de querer ser pastor É boa Ser pastor Ser pastor é bom Ser pastor é bacana É legal Ser pastor é coisa de Deus Mas qual a motivação que quer Lhe levar ao ministério Se você quer vir para o ministério Para ganhar dinheiro Está errado Se você quer vir para o ministério Para ser famoso Está errado Se você quer vir para o ministério Para pisar nas pessoas Está errado Se você quer vir para o ministério Para ter bens materiais Está errado Ministério tem dor Ministério tem prova Ministério tem sofrimento Quem me entende Levante a mão Abra a boca Salte a voz E dá glória a Jesus Ação e motivação Eu oro em um local Vocês que seguem a gente Nas redes sociais Provavelmente sabem o local Que a gente sempre ora E eu percebi que tinha um moço Que estava há um bom tempo Lá orando E eu disse para ele Filho Eu percebo que estás fazendo Uma campanha de oração Ele disse É Eu disse Se tem algum propósito especial Eu disse Se tem Quando eu sair daqui Meu pastor vai me engolir Eu disse Nego Está perdendo o seu tempo Pai Vai para casa Todo o tempo Que você está aqui Na oração É em um vão Isso nunca Vai acontecer A ação de orar É boa Mas a motivação Está errada Você não precisa Orar para ninguém Te engolir Você não precisa Orar para ninguém Te respeitar A unção que Deus dá Ela traz respeito A unção que Deus dá Ela traz respeito Ação e motivação Deixa eu dar uma palavra Aos novos obreiros Aos novos pastores Nenhum pregador Nenhum pregador Serve como referencial Para você Não fique dizendo Esse pregador É minha referência Quem serve como referencial Para você É o seu pastor É o pastor Da sua igreja Você não conhece A vida de pregador Nenhuma Não se iluda Com internet Ninguém põe foto Na internet chorando Ninguém põe foto Na internet Que brigou com a mulher Ninguém põe foto Na internet Que está na prova Ninguém põe foto Na internet Que está sem agenda Ninguém põe foto Na internet Todo culto Da internet bombou Todo culto Da internet A glória desceu Nenhum pregador Nunca errou Uma mensagem Na internet Todas as mensagens Foram boa Todas as mensagens O povo aceitou E não é verdade Tem dia que a gente Escolhe a mensagem errada Tem dia que a gente Ora, jejuma Vai voltar E chega lá Papai não quer fazer nada E a gente sai De cabeça baixa Decepcionada Dizendo Jesus O que aconteceu Jesus não aconteceu nada É que hoje Eu não queria fazer E eu faço No dia que eu quero E na hora que eu quero Glória Eu prego o evangelho Há 30 anos Mas eu não sirvo Como referência Para a vida de ninguém A referência Aqui é o pastor Doutor Elias Cardoso Vocês convivem com ele Vocês só me veem Uma vez na vida E outra na morte Então não pegue Vida de pregador Como referencial Pega a vida Do seu pastor A vida da sua pastora Da sua missionária A quem você convive A quem você come Um quilo de sal Todo dia É ele Quem você deve Tomar como referencial Como referencial Que nós estamos criando Uma geraçãozinha Chamada A geração Da modinha Que é a geração Da internet Se tomar o face dele Se tomar o instagram Acaba o ministério Que o ministério Está baseado Só em instagram Só em facebook Ministério Não é isto Gente Ministério Tem prova Ministério Tem dor Ministério Tem lágrimas Penal A xiga O macau A xébia Durante cinco anos Eu sofri com a irmã Andréia Minha esposa Que está ali Ela doente Nós corremos em todos os médicos E os médicos não achavam a sua doença Teve dia de orar oito horas Dez horas Do lado da cama Jesus cura Jesus cura Jesus cura Jesus não queria curar Senhor Ajuda nós Dá uma de mão E um dia ela perguntou Minha amor Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Eu disse Jesus fala comigo Para me dar uma resposta A tua filha Jesus fez uma promessa Para a gente Que é obreiro João 16, 33 No mundo Tereis Só vitória No mundo Tereis Só benção No mundo É só Fogo Tenho por dito isso Para que em mim Tenhais Paz No mundo Tereis No mundo No mundo Tereis Aflições Nesse texto Nesse texto de João Eu conheço Eu conheço Eu conheço gente De jejum Mas que é provado Na vida Financeira Jesus Não basta Terceiro Terceiro No mundo Angústia Que beira Que beira A morte Você vai dizer Senhor Alguém já passou Por isso Desce agora Eu não escapo Desce agora Eu não saio Agora acabou Para mim Mas o Cristo Vem dizendo Tem de bom ânimo Ânimo Vem de alma Se alegra Eu venci Pega na mão De quem está Do teu lado Diga para ele Confia Diga confia Diga confia Diga confia É isso Que Jesus Está dizendo Confia É isso Que Jesus Está dizendo Confia A luta Pode bater Na porta Mas ela Vai embora A tribulação Pode bater Na porta Mas ela Não é eterna Ela é passageira Quem te chamou É fiel E vai te dar Vitória Nela Morigrida Sacode Quem está Do teu lado Diga para ele Confia Diga Confia Diga Confia É isso Que o Cristo Está dizendo Confia Salmo 20 7 e 8 Uns confiam em carros Outros confiam em cavalo Mas nós faremos benção No nome do Senhor Uns se enculvam e caem Mas nós permaneceremos De pé Provérbios 21 31 O cavalo prepara-se Para o dia da batalha Mas do Senhor Vem a nossa Vitória Jeremias 17 7 Bem-aventurado Varão Que confia no Senhor E cuja esperança É o Senhor Salmo 125 Os que confiam no Senhor São como os montes Terceão Que não se avalam Mas permanecem Para sempre Diga glória Ao nome bendito De Jesus Confia Dá um sorriso Para quem está do lado Diga Confia Diga Confia Mateus capítulo 7 A partir do versículo 24 O Cristo diz Eu vou comparar o homem Que ouve as minhas palavras E guardam Como aquele que edifica Sua casa Sobre a rocha Vindo a chuva Vindo o vento Vindo os rios A sua casa Não vai a ruína Mas aquele que edifica A sua casa Sobre a areia Eu vou comparar Aqueles que ouvem a minha palavra E não mais guardam Porque vindo A chuva Vindo os rios Vindo o vento A sua casa Vai a ruína Observe que A chuva O vento E os rios Vem para quem tinha A casa na rocha E para quem tem A casa na areia As tribulações Vem para quem tem A casa na rocha E para quem tem A casa na areia São três níveis De tentação Que virão Para tentar A nossa estrutura Se você pode Se não vai Se não vai lhe deixar Menos crente Pega na mão De quem está Do seu lado Pega na mão De quem está Do seu lado Diga para ele Haverá um dia Que a sua base Será testada Diga para ele Haverá um dia Que a sua base Será testada Sacode ele Sacode ela Diga Aonde está Aonde está a tua Aonde está a tua Confiança Aonde está a tua Confiança A tua confiança A tua confiança Está em homem A tua confiança É empregador A tua confiança Está em internet Ou a tua confiança Está na palavra De Deus eterno De Israel Quem te chamou Foi Deus Quem te escolheu Foi Deus Quem te vocacionou Foi Deus quem te separou Foi Deus quem vai te usar É Deus quem vai te dar vitória É Deus quem te ungiu Foi Deus e ninguém vai te parar Deus está dizendo confia Creva, creva, raua, gaua, péria, raua Néi, chuba Uma creva, chuba Um rau Solte a voz e adora Solte a voz e adora Só quem está ouvindo a voz de papai no arraia Só quem está ouvindo a voz de Deus aqui na igreja Abra a boca e solte a voz Abra a boca e glorifica Abra a boca e maquinifica Abra a boca e selena Abra a boca para ser cheio Abra a boca para ser batizado Abra a boca para ser removado Abra a boca para receber a presença de Deus Enquanto tu adoras Ele visita a tua casa Enquanto tu adoras Ele visita a tua família Enquanto tu adoras Ele visita a tua saúde Enquanto tu adoras A porta se abre Enquanto tu adoras Ele te batiza Ele te remanda Ele te restaura Ele te aviva Ele te dá saúde 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 Aplausos Quem ouve a voz do amado esta noite diga aleluia 1993 Eu casei com a irmã Andréia Sete dias de casado Por isso que eu estou falando para vocês Que a gente não pode ser a geração da modinha Sete dias de casado Uma luta tremenda Nosso presidente me conhece desde a minha eternidade Uma prova terrível Como diz lá no Pernambuco Uma prova da cebola E eu sofrendo E aí me convidaram para ir para a convenção O presidente na época da igreja que eu fazia parte Diz que ia me consagrar Eu disse meu chefe não dá para mim na convenção Faz sete dias que eu casei Casei no vento na prova Não arruma o dinheiro e vai filho Lá para Goiânia Montei em cima do olho do ré E saindo daqui para Goiânia Chegou lá e começou a ler a lista do nome de todos os obreiros Que ia ser consagrado Quando chegou na letra N começou Vem Nelson Vem Nilson Vem Nestor Vem Nerival Vem não sei quem E aí me chamou Derildo Eu disse eu acho que houve algum equívoco Eu acho que houve algum erro Procurei o secretário da igreja E disse companheiro Não chamaram o meu nome Ele disse mas não vai chamar mesmo não Eu disse como assim Não gostou Só mandou lhe trazer para a convenção Para lhe testar mesmo Para ver se você está crente Se você tem chamado Eu disse louvado seja O nome bendito de Cristo Jesus O nosso Senhor Eu fiz um papelzinho com o nome do meu presidente E toda noite quando eu ia orar Eu dobrava o joelho Colocava o nome dele debaixo do meu joelho Senhor eu estou orando pelo meu presidente agora Que nesse momento ele está também de joelho Juntamente comigo orando E eu vou orar até 5 horas da manhã Senhor Ele vai também Até 5 horas da manhã comigo agora Todo dia que eu ia orar Eu colocava o nome dele E chamava ele para orar comigo Senhor ele está orando agora Ele está orando Um dia eu chego na igreja Na terça-feira no cu de ensino Ele olhou para mim e disse Nairildo deixa eu dormir rapaz Deixa eu dormir Eu disse O que é que foi meu pastor O que é que foi meu pastor Ele disse Todo dia quando eu vou dormir Tu vem e se coloca em pé Do lado da cama E fica olhando para mim E diz assim Meu pastor o Senhor vai me consagrar ou não Meu pastor O Senhor vai me consagrar ou não Meu pastor O Senhor vai me consagrar ou não Meu pastor Deus está lhe dizendo esta noite Confia Diga para pelo menos 3 pessoas Confia Diga para pelo menos 3 pessoas Confia Diga para pelo menos 3 pessoas Confia 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 Não foi isso que disse o Cristo Em Mateus 17 e 20 Se tiveres fé Como um grande mostarda Direis de monge Passa daqui para colar E há de passar Porque tudo é possível Aquele que A Bíblia diz em Hebreus 11 Primeiro Que a fé é o firme fundamento Das coisas que se esperam E prova daquilo que não se vê O Cristo disse A mulher que tinha os frutos de sangue Em Lucas 8, 47 Vai em paz Porque a tua fé Esta te salvou O Cristo disse Ao pai do minumático Em Marcos 9, 23 Se você pode crer Tudo é possível Aquele que crê O Cristo disse Abarte meu cego Em Marcos 10, 52 Vai em paz Porque a tua fé Esta te salvou O Cristo disse A Marta e Maria Em João 11, 40 Eu não te edito Se tu creres Erás A glória De Deus O Senhor está lhe dizendo Pode ter luta Mas tenha bom ânimo Confia Não vai terminar Se não Se não tem surpresa Tem surpresa de Deus Chegando Confia Só quem confia Levante a mão Abra a boca Solte a voz E glorifica E glorifica Porque Demas Terminou mal Eu encerro agora Dizendo aos senhores Porque Demas Abandonou o ministério Porque ele começou bem Mas terminou mal Vamos lá gente Começou bem Mas terminou Começou bem Mas terminou Começou bem Mas terminou O ideal é começar bem e terminar bem. Começar bem e terminar bem. Começar bem e terminar bem. Mas se não deu para começar bem, você pode ter começado mal, mas você precisa terminar bem. Você pode ter começado mal, mas você precisa terminar bem. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, o fim das coisas é melhor do que o começo. Jó 8, 7, na verdade o teu começo foi pequeno, mas teu último estágio será melhor do que foi o primeiro. Receba de Deus esta palavra, você vai terminar bem. Receba de Deus esta palavra, mas quem crê que vai terminar bem, Abra a boca, solte a voz e glória. Eu amo a igreja pentecostal. Eu creio nos dons espirituais. Eu creio em profecia. Eu creio em revelação. Eu creio no mistério de Deus. Eu creio. Eu sou pentecostal roxo. Eu tenho até certificado de garantia que me confere que eu sou pentecostal de verdade. Mas há uma coisa no meio pentecostal que a gente precisa ter cuidado. O que é, pastor? A gente valoriza muito o talento e não valorizamos o caráter. Porque as pessoas terminam mal. Porque passam a valorizar o talento e esquecem de valorizar o caráter. Pastor, é o que o caráter? O caráter é aquilo que eu sou em casa com meu filho. O caráter é aquilo que eu sou em casa com a minha esposa. O caráter é aquilo que eu sou quando estou sozinho lá no hotel. O caráter é aquilo que eu sou quando estou atrás do computador. O talento é isso que vocês estão vendo. Eu com o microfone na mão. Tem pessoas que só sabem valorizar o talento. Esquecem de valorizar o caráter. Talento não vai levar ninguém ao céu. Quem vai levar as pessoas ao céu é o caráter. Tem gente que nunca pregou. Tem gente que nunca cantou. Tem gente que nunca expulsou demônio. Tem gente que nunca falou línguas estranhas. Mas vai morar no céu. Com Jesus. Tem gente que já pregou. Tem gente que já profetizou. Tem gente que já rebelou. Tem gente que já teve até no altar. Mas não vai morar no céu. Com Jesus por causa do seu caráter. Ter talento é bom. Mas o que vai nos levar ao céu. Não é o talento. É o caráter. É o caráter. É o caráter. Quem me entende. Diga glória a Jesus. Romanos capítulo 11. Versículo 29. Os dons e a vocação. São irrevogáveis. São sem arrependimento. Deus deu. Está dado. Deus deu. Está dado. Não se impressione com o dom de ninguém. Se impressione com o caráter. Mas já está no quinto casamento. Mas prega bem. Já está no sexto casamento. Mas canta bem. Já está no décimo casamento. Mas dirige bem. Não, meu irmão. Para ir para o céu. Não adianta ter talento. Para ir para o céu. É necessário ter caráter. Eu glorifico a Deus. Que eu estou pregando numa igreja. Numa convenção que valoriza. O caráter que valoriza. O caráter que está me tendendo. Abre a boca. Solte a voz. E glorifica. Oreba. Grande culpabilidade. Dos erros dos altares da igreja. A culpa é ser nossa. Que nós não queremos saber. As origens. Davi quando vence Golias. Primeira pergunta de Saul. A Abner. De quem é filho esse rapaz? Esse rapaz é filho de quem? Eu não estou impressionado. Porque ele derrubou Golias. Eu quero saber a origem dele. Nós estamos colocando pessoas na nossa igreja. Que nós nem sabemos a origem. Nem sabemos se somos de similista. Nem sabemos se frequenta escola bíblica dominical. Nem sabemos se é casado. Nem sabemos a origem. A igreja precisa acordar. Não é interessante começar. Interessante é terminar bem. Terminar bem. Terminar bem. Quem crê que vai terminar bem? Solte a voz. Abre a boca. E dá glória a Jesus. Por que pastor? Tem gente que o diabo não sabe quem é ele. Pastor Israel. Tem gente que o diabo não sabe quem é ele. Tem gente que Satanás não sabe quem é ele. A todos os apóstolos capítulo 19. A partir do versículo 13. A Bíblia diz que os sete filhos de Seba. Chegaram para o endemoniado e disseram. Nós te esconjuramos por Cristo e por Paulo. É o primeiro sequestro relâmpago da história. Pastor Orlando. É o primeiro sequestro relâmpago. Porque eles pegam o cartão de Paulo e vão sacar. Chega lá. A conta bate. Mas pede a senha. Eles não têm a senha. Não têm a senha. Os demônios dizem. Paulo nós conhecemos. Mas Cristo também nós conhecemos. E vocês é quem rapaz? Quem é vocês? Aqui no inferno. Nós nunca ouvimos falar. Quem é vocês? Nem cósica. Vocês fazem aqui. Tem gente que anda. Sai. Desce. Sobe. Prega. Canta. O inferno não se incomoda com ele. O inferno nem sabe quem é ele. Mas o inferno diz. Eu sei quem é Cristo. Eu sei quem é Paulo. Eu sei quem é Cristo. Eu sei quem é Paulo. Pior ainda. Paz nos senhores. Tem gente que o céu não sabe quem ele é. Tem gente que o céu não sabe quem ele é. Tem gente que o céu não sabe quem ele é. Mateus capítulo 7. Versículo 21. Diz o Cristo. Nem todos que dizem. Senhor. Senhor. Entrará no reino do céu. Mas sim aqueles que fazem a vontade. Do meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos chegarão e dirão o Senhor. Em teu nome nós expulsamos o demônio. Em teu nome nós curamos o inferno. Em teu nome nós profetizamos. Apartai de mim. Vais que praticais a iniquidade. Eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. O seu nome ainda está escrito no livro da vida. Gente. Vamos valorizar o caráter. Ter talento é bom. Mas ter caráter é melhor. Ter talento é bom. Mas não fazer sexo antes do casamento é melhor. Ter talento é bom. Mas ser marido de uma só mulher é melhor. Ter talento é bom. Mas ser mulher de um só marido é melhor. Ter talento é bom. Mas comprar e pagar é melhor. Ter talento é bom. Mas frear a língua e não ser fofoqueiro é melhor. Ter talento é bom. Mas ter vergonha naquela é melhor. É melhor. Pega na mão de quem está do teu lado. Pega na mão de quem está do teu lado. Sacode a mão de Deus. Sacode a mão de Deus. Diga. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Diga, diga, diga. Diga para ele. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Aperte a mão dele agora. Aperte a mão dela agora e diga. Você vai terminar bem. Diga para ele. Diga para ela. Você vai terminar bem. Diga para ele. Diga para ela. Você vai terminar bem. Diga. Você vai terminar bem. Diga. Você vai terminar bem. Só quem crê que vai terminar bem. Só quem crê que vai terminar bem. Só quem crê que vai terminar bem. Abra a boca e solte a voz. Só quem crê que vai terminar bem. Solte a voz e glorifica. Solte a voz e magnifica. Só quem crê que vai terminar bem. Solte a voz. Só quem crê que vai terminar. Só quem crê que vai terminar. Quem crê que vai terminar mal não precisa adorar. Quem crê que vai terminar mal não precisa adorar. agora quem crê que vai terminar bem, solte a voz agora, solte a voz agora, alguém quer te ver terminando caído, Deus diz vai terminar de pé, alguém quer te ver terminando doente, Deus diz vai terminar com saúde, alguém quer te ver terminando na prova, Deus diz vai terminar em vitória, alguém quer te ver terminando lá no mundo, Deus diz vai terminar na igreja, na minha presença, alguém quer te ver terminando divorciado, separado, Deus diz vai terminar casado, unido e abençoado, alguém quer te ver terminando frio, Deus diz vai terminar fogo puro, alguém quer te ver, Só quem vai terminar bem. Só quem vai terminar bem. Só quem vai terminar bem. Solte a voz Ele. Só quem é batizado com o Espírito Santo Abra a boca, salte a voz e adora a Deus De pé, de pé, quem vai terminar bem Dá um abraço aí pelo menos duas pessoas Diga pra mim, você vai terminar bem Abraça pelo menos duas pessoas Você vai terminar bem, abraça Vai terminar bem, abraça Vai terminar bem, abraça Vai terminar bem, vai terminar Receba de Deus saúde Receba de Deus saúde Você vai terminar bem, Deus está te dando saúde Receba, receba Iracandaraca, tiqueteca do camandará Iracandaraca, tiqueteca do camandará Iracandaraca, tiqueteca do camandará Salva, salva Salva, salva, salva Eu quero chamar aqui à frente Se houver esta noite Alguém que está afastado da igreja Distanciado do evangelho Alguém que ainda não é crente Vem com a sua família Vem com a sua família Vem com um amigo seu Ouviu a palavra De Deus esta noite E Satanás dizia que você ia terminar mal Deus me arrancou como profeta E me trouxe aqui para lhe dizer Que você vai terminar bem Eu quero convidar você Aonde você estiver agora Pode ser lá em cima na galeria Pode ser nas laterais, nos corredores Ou até mesmo assistindo pela internet Você que quer voltar para Jesus Ou quer entregar a sua vida a Jesus Se você está aqui dentro do templo Aonde você estiver Saia do seu lugar E corra aqui à frente Eu quero orar por você Você vai terminar bem minha filha Você vai terminar bem meu filho Você vai terminar bem minha irmã Você vai terminar bem minha irmã Alguém conosco aqui esta noite Que é estar afastado da igreja Distanciado do evangelho Alguém que ainda não é crente Gostaria de ficar crente Vem com um amigo, com uma amiga É o teu dia É a tua hora Você vai terminar bem Você vai terminar bem Você vai terminar bem Alguém conosco esta noite Alguém conosco esta noite Pode ser uma moça Um rapaz Uma senhora Um senhor Alguém conosco esta noite Alguém conosco esta noite Namavei um do Deus abençoe Tome seus assentos Meus irmãos Muito obrigado por estar Sobre seus pés Muito obrigado Por estar Sobre seus pés Tome seu assento Tome seu assento Glória a Jesus Glória a Deus Glória a Deus As pessoas Glória a Deus Glória a Deus Obrigado.